Opa, bom dia! Começamos? Começamos bem o dia, hein, Pedrinho? Não, se você parar, é aí que ela descansa. Você não pode dar folga para o peixe. Sem forçar, mas sem dar folga. Se você ficar segurando assim, ela descansa e acelera de novo. Aí, costa a chubada aí, agora erga o braço. Aperta um pouquinho essa aflição aí. Erga a mão para o peixe pranchar. Aí, está lá dentro, está no saco. Valeu, Pedrinho. Isso aí. Piapara, nós já pegamos bastante agora que nós estamos pegando ali. Deixa eu filmar ali. Erga aí. Olha lá, pegamos um drone. Esse eu nunca peguei, né? Tem que soltar, velho. Tem que soltar, velho. Mas isso aí pode levar? Tem medida isso aí? Será que tem medida? Acho que esse aí pode levar, hein? Joga para dentro aí. Mostra aqui, mostra aqui. Caralho, velho. Olha o pescador. O pescador está riando aqui, eu estou achando. O peixe está brigando ainda, o pescador já cansou. Roscou esse peixe não, né? Puxa ele para cima. Puxa mesmo, puxa para cima. Aí. Está roscado? Está. Ai, capricho. Saiu do rosco, agora não vai ver, Carlos, bicho. Só que tem muita briga ainda, viu? Agora você tem que dar aflição, né? Porque agora o peixe está aqui. Lá em cima ele passeia. Chegando. É do outro lado. Chega o peixe, chega o peixe. Mão lá em cima. Mão lá em cima. Olha o motor. Olha o motor. Olha o motor. Olha aí. Já chegou a chumbada. Você reconhece? Vai estourar o passador da ponta da vara aí. Consigo ver. Ergue o peixe. Ergue o peixe. Passou. Deve passar. Do outro lado é melhor. Ergue, moço. Ela vai descansar e vai correr de novo. Ergue o peixe. O peixe já está bobo aí, ó. Ergue o peixe. Por que? Olha o motor. Olha o motor aqui. Vai pegar no flaco. Pode soltar, pode ser. Aí, ó. Aí, ó. Tá lá dentro. Meu Deus. Tá lá dentro o pescador. Aê! Uh! Lucas Roff. Mostra. Aí os meninos. Veio lá de Foz, de longe, ó. Vou pegar uma máquina. Dessa aqui, ó. Máquina de tomar linha do Paranazão. Cromada. Tá aqui, ó. Vamos deixar ela crescer, moço? Vamos deixar. Vamos deixar ela desovar. Pra nós brincar muito ainda. Com essa espécie maravilhosa. Deixa ela dar recuperada. Ê! Tchau! Vai com Deus. Vamos buscar outra. Parabéns. Valeu. Show de bola. Valeu. Valeu. Eu acho que ela tá bom agora. Então, beleza. Ela fala assim. Ela vai estar acostumado com uma que você dá várias voltas pra apertar. Essa aí você aperta um pouco e ela trava. Vamos lá. Saúde! Deixa ela cansar. Vai, tá? Traima um pouquinho. Eu tô pegando ela flutuando o chumbo, ó. Olha o chumbinho como é menor. Dá uma olhada. Só que daí... Deixa eu ver se você sente. É braba, né? Onde é que nós já tá? Deixa eu mostrar no vídeo aqui. Olha lá. Onde nós tava lá no meio daqueles barcos, ó. E a bicha não se entrega. Olha lá que coisa linda chegando. Encosta a chumbadinha lá, mais um pouquinho. Aí erga. Erga a bicha. Não dá ainda. Correu. Não se entrega, não. Bebe água, Marinho. Chicotão grande é foda essa hora. Mas se não fazer grande, não pega. Então é melhor pegar e depois se vira pra coar, né? Melhor do que não pegar. Olha aqui. Nave, hein? Ah, e quem disse que vem? Não vem. Não vem? Traz ela aqui, ó. Eu tô com a mão só, mas acho que eu dou conta. Ui, quase que ela correu dentro. Sai que nem um tiro, você viu? Aham. Ela viu, acho que... Ela viu com a dor. Ela vai cansar. É. Eu não posso nem fazer muito aqui. É. É. Traz ela mais pra cá que vai dar certo. É. Ergue ela. Aí não dá. Segura aqui. Ó, o celular pra mim tá filmando. De lado mesmo. Agora eu vou com a mão aqui, né? Vai. Tá dentro? Tá dentro aqui do Lapa. Tá doido. Valeu? Agora vai mostrar ela melhor aí. Aí moçada, dá uma olhada aqui no tamanho da máquina. Beirou 70, hein? Nave. Vai lá. Deixa ela crescer. Cuidado. E a vara junto. Deixa eu esfogar aqui. Pra ela descansar. Pra ela descansar. Tá liso. Tá recuperado ainda não. Pareceu ela indo embora. Foi com Deus. Vamos buscar outro. Valeu, valeu. E a maçã? Tem maçã? Tem. Então vai ficar chique. Tá sendo filmado, hein? Amigos, estamos aqui hoje com o Lucas Hoffman. Direto na Camura. Patrocinado pela WD40. Direto do Foz do Iguaçu. Faith e o Pedrinho saem, né? É profundão. Abençoado. o abençoado é um animal galera eu tenho que gravar isso não o pesado isso aqui é peixe do boné virado esse daqui se encontra mais na bacia do rio esse aí ele existe desde os primórdios da humanidade bem antes da humanidade grandinho aí é bicha velha a mão rapaz tá aqui o bicho tá aí amigos aí mais uma que vai para vida ai com deus menino valeu pedrinho valeu mais uma cromadona que vai para vida o bicho Tchau, tchau. Tchau.